Boa tarde, meu nome é Silvio Sauer, eu sou advogado e neste vídeo eu vou tratar com todos vocês sobre reagrupamento familiar. Quem pode pedir e quando pode pedir, que é o mais importante. Pede-se no consulado ou pede-se diretamente em Portugal? Para matar todas essas dúvidas, acompanhe o nosso vídeo. Mas antes de tudo, inscreva-se no nosso canal, nosso canal tem crescido bastante graças a vocês. É isto que nos anima a fazer conteúdo, a estar publicando três vezes por semana conteúdo todas as terças, quintas e sábados. E acessem www.diariodacidadania.com porque lá também tem muito material gratuito desenvolvido especialmente para você. que tem interesse em vir morar em Portugal e na Europa de forma segura, de forma legal. O reagrupamento familiar, o que é? Quando uma pessoa estrangeira, quando um cidadão de estado terceiro, ou seja, um cidadão que não seja europeu, observe, reagrupamento familiar, não se aplica a cidadãos europeus. É um outro instituto, é um outro cartão, são outras leis, é outra forma de ser aplicado. Ao caso do cidadão estrangeiro de estado terceiro, ou seja, um não europeu, certo? Que tenha autorização de residência em Portugal, ele tem direito a trazer seus familiares para viver consigo em Portugal. E isto é o reagrupamento familiar. Então, o reagrupamento familiar permite a alguns familiares, não todos, não pense seu primo distante, de segundo grau, que se criou junto, tem um laço maravilhoso de irmão quase. Não, não se aplica. Inclusive também não se aplica ao seu irmão. A quem se aplica o reagrupamento familiar? O reagrupamento familiar se aplica especialmente a cônjuges, filhos e ascendentes, desde que esses ascendentes estejam a depender do detentor da autorização de residência, ou já tenham mais de 65 anos. Os filhos também são filhos menores ou maiores que estiverem a estudar. Então, não é a todas as pessoas. Vamos botar assim, um cidadão estrangeiro que tem autorização de residência hoje em Portugal, e ele tem um filho de 30 anos, que trabalha, tem mulher e tem já seus outros filhos, ou seja, os netos, eles têm direito ao reagrupamento familiar? Não, isto é evidente que não. Por quê? Porque a lei é bem categórica. É para o núcleo familiar, que é composto geralmente pela esposa ou pelo marido, pelos filhos menores. Filhos que já estão casados, filhos que já têm sua própria vida, sua empresa ou seu trabalho, essas pessoas não podem exercer o direito ao reagrupamento familiar. E neste caso, de quem é o direito ao reagrupamento familiar? É de quem está fora, que são os filhos, os cônjuges, ou é do detentor da autorização de residência, e nesse caso é do detentor da autorização de residência. Mas, há um ponto muito importante a se observar. Neste caso, quem já detém a autorização de residência, pode solicitar ao consulado e ao SEF, mas ao consulado, um visto para os seus familiares virem na posse de um visto de residência para efeitos de reagrupamento familiar. Caso esse indivíduo que, vamos voltar, futuramente venha a ter o direito, mas hoje não tem, porque ele não tem autorização de residência, ele está na posse de um visto de residência, como por exemplo o visto D2 ou o visto D7, e ele quer aproveitar a sua viagem para vir fazer a sua residência em Portugal, trazer sua família e filhos, ele deve trazer os seus familiares com visto de curta duração, como turistas, vamos botar dessa forma, não que eles venham a fazer turismo, mas eles entrariam assim em Portugal, e somente depois que este detentor possuidor do visto de residência transformar o seu visto de residência em uma autorização de residência, que é um processo relativamente simples, somente após fazer essa transformação do visto na autorização de residência, é que ele poderá buscar uma autorização de residência para os familiares que o acompanharam. Então observe que neste caso, você que tem um visto de residência está a vir para Portugal, mas ainda não tem posse da autorização de residência, você não tem um direito ao reagrupamento familiar, você tem uma perspectiva de direito, você tem uma expectativa de direito, mas ainda não se concretizou, por quê? Porque lhe falta autorização de residência. Essa noção básica, esse conhecimento básico é importante para que você possa compreender se os seus familiares têm a necessidade de vir na posse de uma passagem de retorno ao país de origem deles, ou eles podem vir somente com a passagem de vinda. Eu fiz um outro vídeo sobre esse assunto, também está aqui no canal, é o vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo, e solicito que vocês que têm interesse, acessem este vídeo e saibam quando que um familiar de alguém que tem um visto de residência deve vir com a passagem de retorno ao seu país de origem. De qualquer forma, desejo a todos que estão nos assistindo muita força e boa sorte, e acessem www.diariodacidadania.com.